Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais obeso do mundo. E durante a pandemia, o sedentarismo e a má alimentação fizeram com que o número de pessoas acima do peso disparasse. E para falar sobre os riscos e formas de evitar a obesidade, o Ressoar Vida e Saúde recebe o Clínico Geral e Médico da Família, o querido meu amigo, doutor Antônio Sproiser. Seja muito bem-vindo, doutor. Agora é com você. Dá um show aí que faz com que a gente entenda tudo sobre saúde. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ressoar. Eu sou o doutor Antônio Sproiser, Clínico Geral, Médico de Família. E eu vou ter o prazer de ficar com vocês nos próximos domingos. Falando sobre o quê? Claro, sobre saúde. Principalmente nessa pandemia, nós temos observado muitos casos desesperadores, de emagrece, engorda, não sabe o que come, o que eu faço. Então, o nosso quadro vai ser específico para você que quer perder peso, que quer emagrecer, mas com uma dica, com muita saúde. E para começar o nosso tema, eu vou abordar primeiramente um assunto muito interessante que no meu consultório bomba toda semana, que é a obesidade. Então, eu convido você agora a relaxar no seu divã, no seu sofá, porque o assunto é muito legal, muito interessante e você não pode perder, hein? Vamos lá! Bem, eu prometi a todos vocês falar sobre a obesidade. Então, nada melhor do que fazer diagnóstico. Será que eu estou obeso? Será que eu estou obesa? Então, eu vou chamar a sua atenção. Vamos supor que você é mulher e você tem 30 anos de idade, ok? É você mesmo, né? Eu sabia. Só que o seu peso hoje é 70 quilos. Então, eu vou ensinar a fazer uma fórmula do IMC, Índice de Massa Corpórea. Você vai pegar seu peso, 70 quilos, colocar no numerador e divide pelo quadrado da altura. Você tem 1,50 m. Então, 1,50 m vezes 1,50 m vai dar 2,25. Então, 70 dividido por 2,25 vai dar 31. O teu índice de massa corpórea é 31. Você está obesa. Por quê? De 20 a 25 é o IMC normal. De 25 a 30 é sobrepeso ou overweight. E acima de 30 é obesidade. Então, já que eu estou obesa ou obeso, qual é o problema disso daí? Primeiro, quem está muito acima do peso, a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão arterial. A pressão costuma subir muito. Aí você pergunta por quê, doutor? Aumenta a pressão. Porque o seu corpo tem que fazer mais força para andar. Subir escada, mais força. Descer do ônibus, mais força. Descer do metrô, mais força. Então, precisa tomar cuidado também com a parte óssea. A obesidade pode levar a deformações dos ossos. Osteoartrite, osteoartrose. Precisa tomar cuidado com a coluna. Principalmente quando você está sentado na pandemia, todo mundo está sentado o dia inteiro. Com obesidade, piora a coluna. E outro assunto interessante, que eu falo no consultório o dia inteiro, é que a obesidade, chama a obesidade. Quanto menos atividade física eu faço, mais eu vou comer. Então, isso é um ciclo, entendeu? E outro problema da obesidade é o infarto, acidente vascular cerebral, e o diabetes tipo 2, que mais acomete os adultos. E também o pré-diabetes. Pré-diabetes é quando o açúcar começa a subir, e se você não fizer nada, vai ficar diabética ou vai ficar diabético. Quais são as dicas? Quais são as sugestões? Toma muito cuidado com o que você come. Refrigerantes, açúcares. Ah, doutor, eu adoro um bolo. Faz um bolo sem açúcar. Tem tanta fruta gostosa, né? A fruta já é um açúcar. E se você, por exemplo, colocar uma banana no microondas, ela vai ficar um açúcar demais, sem colocar açúcar. Então, você tem que saber lidar com isso. E outra dica legal, salada, verdura, legumes, uma proteína, isso você pode comer. Cuidado com bebida alcoólica. A gente está cansado de ver pessoas que fazem dieta, não comem quase nada, de repente tomam muito álcool e ganham muito peso. Então, tudo tem seu lugar num tratamento. Já que eu estou fazendo tratamento de dica, procure uma nutricionista ou um nutricionista e um médico, clínico ou endócrino, para te acompanhar. Olha, você não pode perder o próximo domingo, hein? Porque eu vou falar sobre mitos e verdades sobre as dietas que existem no mercado. Te espero lá. Bom domingo. Fiquem com Deus. Até o próximo, hein? Tchau.